Uma cuidadosa, uma cuidadora de idosas. Renato, acho que você pode ir aqui pro quadro aqui. Acho não, vai. Primeiro caso aqui, ó. Primeiro caso. Vocês informaram o quadro aqui? O quadro foi reformado? Dia Internacional da Mulher, dia de comemoração. E no Dia da Mulher, acontece um negócio desse, não, meu companheiro? Isso aí tá completamente louco, né? Não tá nem aí com o Dia da Mulher, nem nada. É um animal, né? Desculpa a expressão. Mas é, é isso. Desculpa a expressão aqui. É forte, mas é a verdade. É, mas é isso. Cuidadora de idosa. Essa mulher que você tá vendo aí, foi encontrada morta. Eu tô falando lá de Campinas, no interior de São Paulo. Essa mulher que vocês estão vendo é a Thaís, tá? Olha o suspeito quem é. Taca na tela do povo, uma em 24. Esse é o Paulo. O Paulo, aliás, sabe quem? Quem é que chamou a polícia? O pai do Paulo. Porque o Paulo, depois que matou a Thaís, sabe? E matou, me parece, por estrangulamento. Olha o tamanho da mão do cara. Dá pra ver, o cara é grande, pô. O cara é gigante. Assexiou ela. E ele tá foragido. Depois que cometeu aí o crime, aí foi lá pra família e falou, pô, o negócio seguinte, eu fiz lá um negócio que não era pra ter feito e tal. E aí, na verdade, vem cá. Ele chegou lá pra família e falou, eu matei a Thaís. Eu matei a Thaís. E aí o pai, que é um ser humano, ao contrário do filho, chamou a polícia. Chamou a polícia. Parece que teve uma discussão e tudo mais. Depois de ter matado a Thaís, ele foi na casa do pai. E o Paulo que ligou pro 190. Mas aí, nós estamos mostrando e balançando pra vocês um foragido da polícia. No Dia Internacional da Mulher, uma cuidadora de idosas, brutalmente morta, estrangulada. Balançando. No cemitério, todo mundo se reuniu na hora da despedida. Foram três meses de namoro. E ninguém aqui poderia imaginar que o relacionamento tão recente terminaria assim, com um crime cruel. A gente tá sem chão. Nossa família foi destroçada por um monstro com o instinto de assassino. Estamos todos sem chão. Todo mundo sem acreditar ainda no que aconteceu. Michele Figueiredo Pereira tinha 34 anos e era cuidadora de idosos. Mãe de três filhos. No boletim de ocorrência, consta que o corpo de Michele não tinha marcas ou sinais de agressão. Ela pode ter sido asfixiada. O namorado é agora o principal suspeito do crime. Parecia ser uma boa pessoa pra ela. Ela falava que ele era bonzinho, mas não sabia se ia ficar com ele, porque ele era muito ciumento, ela não gostava. Paulo Silva é um ajudante de caminhoneiro de 32 anos, vizinho de Michele e que agora é investigado pela polícia. Nós estivemos na casa dele, mas ninguém nos atendeu. O crime aconteceu nesta casa, em Campinas, no interior de São Paulo. O corpo de Michele foi encontrado, caído no chão, em um dos quartos da casa. Aqui, ela vivia com os três filhos e com a mãe dela. Mas naquela noite, só ela e o namorado estavam em casa. Juntos, eles beberam cerveja, o que motivou o assassinato, por enquanto, ninguém sabe dizer. A irmã de Michele diz que Paulo demonstrava ter ciúme da namorada. Horas antes do crime, Paulo chegou a desconfiar de mensagens trocadas por Michele no celular. Chegou a segui-la até o banheiro. Ele era uma pessoa quieta, falava pouco, mas sempre ciumento, ficava muito grudado nela. Desesperado, Paulo saiu aqui da casa e foi direto ao encontro da irmã dele. Contou para ela que tinha feito uma besteira. Juntos, eles vieram para cá, entraram na casa e teriam constatado que Michele ainda respirava. Mas nem o resgate, nem a polícia foram chamados. A polícia só foi acionada depois que o pai de Paulo teria sido avisado pelos filhos sobre o crime. Eles disseram que a minha irmã estava respirando fraquinho, mas estavam. Então, retornaram para a casa deles e só depois chamaram a polícia. E isso foi o pai que falou. Falou para a gente que eles disseram para ele que ela ainda estava respirando. A polícia recebeu um telefonema anônimo. Um homem que fazia uma confissão. Matei minha namorada. Essa informação deixou a família de Michele estarrecida. Aí até, né, porque estava tudo normal. Não teve discussão, não teve briga, não teve bagunça, não teve nada. Simplesmente o que levou isso foi o ciúme. Nas redes sociais, outras mulheres se manifestaram sobre a morte de Michele. Esse lixo, fiz quatro BOs dele, tentou me enforcar também. Tive que mudar de cidade, escreveu uma delas. São informações investigadas pela polícia. Apesar das crises de ciúme, a família de Michele nunca desconfiou de nada. Ainda mais agora, que ela andava feliz. Namorado novo, emprego novo. Hoje, Michele seria finalmente registrada no serviço. Foi assassinada no Dia Internacional da Mulher. No dia que seria de comemoração. Deixou crescido, 19, 11 e 1 de 6. Estava tentando conquistar. Hoje seria registrada no serviço, como cuidadora. E a gente está revoltado. No Dia da Mulher, acontecer isso é inadmissível. Agora só vai ficar saudade, né? Aliás, feliz Dia das Mulheres hoje, porque todo dia é o Dia da Mulher. Agora você veja, a Michele, que nós colocamos aqui, ela conheceu o sujeito faz três meses. Três meses. Mãe de três filhos. É a busca pela felicidade. As pessoas convencem. Tem gente que convence, tem mulher que convence, tem homem que convence. Você não viu aí a mulher falando, aparente aí? Olha, era bonzinho. É, bonzinho até a página 2, né? Olha, esse negócio com o cara que começa muito bonzinho, muito ovelha, muito ovelha. Vem cá. Muito ovelhinha, muito bonzinho. Desconfie. Muito bonzinho. Desconfie. Muito boazinha. Está achando que é o homem perfeito. Sabe aquelas vozinhas? Falso, né? Aquela voz, exatamente. Falso, o sujeito é falso. Aí você vê, a mulher ia ser registrada hoje, foi morta no dia que era para ser abraçada, que era para ser beijada, que era... Deixou três filhos. Deixou três filhos, três filhos, uma cuidadora. Ela era cuidadora. Por causa de um sujeito... Agora, que me chamou a atenção, Renato. Cata para mim aí, por favor. Cata é velho, hein? Cata é coisa de negro do interior, né? Né? Pega. Procure. É, cata. É, tem uma página aí no Facebook, Facebook aí, onde mostra uma ex dele, dizendo, olha, esse lixo aí tentou. Pega aí para mim, por favor. Cata aí para mim. Tá aí. Uma e trinta, lá. Vamos lá. Tira o GC para mim, por favor. Olha lá. Esse lixo, eu fiz o B.O. dele. Ele tentou me enforcar também. Ficou só um mês na cadeia. Agora teve que matar a mulher enforcada. Brasil sem lei. Fica nessa... 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 Tá aqui, ó. Ela é a expressão da verdade aí. É isso aí. Como é que um cara tenta matar alguém por enforcamento... E um outro relacionamento. Isso. E fica um mês só na prisão. Então, o que vocês estão vendo é o seguinte. Esse cara já era agressor de mulher. Olha nas mãos de quem Thaís caiu. Essa mulher, depois que ficou sabendo da morte da Thaís, ela foi para as redes sociais. Aí ela fala lá. Quer ver? Vamos ver juntos. Esse lixo. Eu fiz quatro boletinhos de ocorrência. E pelo jeito ele foi preso, né? Ele ficou preso. Ficou um mês preso. Ficou um mês. E olha só como que... O que ele fez no passado, ele fez agora com a Thaís. Ele também tentou me enforcar. E matou ela por asfixia, né? Matar a... Michele. Então, aqui com a gente. O que esse indivíduo agora, por favor, aqui... Coloca aí. Se alguém souber onde estiver esse cara, na tela do povo. Esse cara é um matador de mulher. Devia estar na cadeia, né? E agora, quem sabe, dependendo com os antecedentes, porque se ele for se apresentar... Ele é capaz de convencer algum juiz na tenuante que eu ia responder em liberdade porque está se apresentando. É a nossa lei. Aliás, que lei, né? Que lei. Que lei. Fala aí. Deixa eu ver. Tem aquela foto lá. Passa de novo para mim, por favor. Me chamou a atenção. Ela estava bem com ele, parece. Tem uma outra, aquela do círculo, quer ver? Do círculo. Acho que até de perfil de Facebook. Mulheres. Às vezes... Mulherada. Fica sozinha. Fica sozinha que é melhor. Porque hoje você vive 30 anos com uma pessoa, você não conhece a pessoa. Você acha que conhece a pessoa e não conhece. Não, era uma outra foto, passou. É uma que, inclusive, tinha um círculo. Essa daí, ó. Isso é de perfil, né? É. É foto de... Vocês que sabem, o que é isso aí? Facebook? Facebook, Catarina. É, página. Página. Página do Facebook. Acho que é dela, né? Então, aqui vamos fazer... Vamos dar uma sugestão aqui. Hum, vem cá. Para uma mulher que vai se relacionar. Faz uma pesquisa antes nas redes sociais quem é. Faça. Faça. Igual outra senhora nós mostramos aqui. Nunca ia me apresentar para a família. Ah, não. Para a família, não. Não sei o quê. Não sei o quê. O conceito era um desqualificado completo. E por isso que ele não queria levar ninguém, a moça, para conhecer a família. Então, faça uma pesquisa. Hoje, você faz uma pesquisa a respeito. Mas precisa também ter um nome direito, né? Porque se o cara der o nome errado, também não vai adiantar nada. Não dá para colocar qualquer pessoa dentro de casa. Isso. Não dá para ir abraçando e chamando de amor. Porque hoje, todo mundo chama de amor na primeira, né? Na primeira. Sabe o que você gosta de amor à primeira vista? Até ainda existe. Mas toma cuidado. Porque no caso desse, ele já tinha uma passagem no passado. E acho que a Thais não sabia disso. Na delegacia. Por agressão contra a mulher. O problema maior é assim, Geraldo. Não é que a gente... Eu não sou antigo nesse ponto. Mas hoje, quando a pessoa vai para um bar, já leva o cheiro para casa. Você vai para um motel. Na primeira saída. Você não sabe com quem você está se relacionando. Se ele é uma pessoa sã. Se ele é doente. Se ele é louco. Se ele é isso. Não, não. Vai embora. Aí, depois de duas, três, quatro, um mês, bota dentro de casa. Bota dentro de casa. Tem mulher que bota homem dentro de casa com filha adolescente. E mais ainda, né? O pessoal está falando tanto de você. Vem cá. Agora mexeu com a minha língua. Não é de comigo, não. O pessoal fala tanto de coisa de coronavírus, coronavírus. Nesse carnaval, a mulherada beijando dez bocas, doze bocas, beijava e fazia assim. Aí não pega nada, né? Aí o coronavírus não pega nada. A dengue está matando no país aqui há quanto tempo? Sarampo está matando há quanto tempo? Agora os gringos vieram de fora. No Ibirapuera, num domingo, tinham 300 mil pessoas. Como que é? Desculpa, Lombardi. Num domingo de carnaval, 300 mil pessoas em Ibirapuera. Se beijando? O pessoal não está orientando. Na Itália está orientando. Eles abrem um bar às sete da manhã e fecham às sete da noite. Mas só abre o bar se o cliente ficar um metro de distância do outro. Aliás, que o Lombardi é italiano. Você viu lá? Gostei daquele plano. Corta para o limão aí, olha. Olha que bonito. Nós de lado fica magro, Lombardi. Nós de lado fica magro. Mas eu sou magro. E eu? Você é fofinho. Não, não sou nada. Olha lá. Olha o que eu emagreci. Nossa, é verdade. Olha lá. É verdade. Me cuidando da diabetes. Você viu o que a Itália está fazendo agora? Sim. É recolhimento total. É completo. O governo italiano está retirando os italianos e todo mundo ficando em casa. É ordem. Até o dia 13 de abril. Não pode sair. Até o dia 13 de abril. Só sai no trabalho que realmente precisa trabalhar. Os bares só abrem de sete, mas com esse problema de dizer a um metro de distância do outro. Aqui, os caras se juntavam aqui no carnaval. Não, 300 mil pessoas, um juntando com o outro ali. Beijo a todo mundo, abraço a todo mundo. Pois é. Enfim, depois, como é que fica? Eu vi aqui. Meu filho mostrou que teve um carnaval. Que esses blocos de rua aqui. Aí fizeram um meme que fala? Meme. Hã? Meme. Meme. Está me corrigindo? Você falou meme. Isso já vai virar um meme. Vai, pode virar. Isso já vai. Mas é isso aí. Mas o meu filho mostrou para mim. Aí fizeram assim, aquele negócio. É epa. É epa. É epa. A menina beijou 12. Aí a molecada que é terrível. Aqui no carnaval, no bloco. Primeiro, epa. Aí um. Aquele toque. Epa. Tum. Epa. Três. Doze ela beijou. É, teve gente que se banalhava. A menina beijou 12. Nas redes sociais. Eu beijei cinco, beijei seis, beijei oito, beijei dez. E aí? Então uma boca que beijou 12 pegou o quê? Minha filha, você não tem mais boca. Se cuida, tá? Faz um transplante. O motivo. O motivo.